Mas eu discordo um pouco disso aí, professor. Eu acredito que até as bactérias respondem a motivações. Na hora que vale a pena ser vagabundo, a maioria se comporta em vagabundo. Pega um exemplo disso. Esses adolescentes que no Brasil não lavam a calcinha, quando chegam nos Estados Unidos, rapidamente quer virar house cleaning. O cara que começa a querer limpar a casa dos outros mudou a motivação, mudou o comportamento. O problema do Brasil não é a ausência de pessoas honradas na política. O problema do Brasil é não valer a pena ser honrado. Os honrados não são motivados a continuar existindo e muito menos vão ter nenhuma chance de galgar nenhum poder político. Eu não acredito no futuro de regeneração política no Brasil, não. Eu acredito em usar o aperto de mão. Primeira coisa. Honrar o aperto de mão. Exatamente. Eu vou segurar a sua aqui. Um abraço. Você pode ser o vagabundo que for. Eu dei minha palavra a você. O aperto de mão tem que ser honrado. Não necessariamente ser cumprido. Ele precisa ser honrado. A gente, por exemplo, teve um aperto de mão aqui. Então, você vai para a live? Vou para a live. Posso contar com você? Pode. Se você me ligasse três minutos antes e falasse assim, Abraão, eu acabei de ter um AVC, cara. Você honrou o aperto de mão. Você entendeu? Quando eu me recuperar... Isso. Você honrou o aperto de mão. Então, eu me comprometi a vender o meu carro para você. Renatão, caiu um meteoro em cima do meu carro. Posso te devolver o dinheiro? Tá foda, né? Sim. Ou você quer que eu mande arrumar e te entregue o carro? Então, veja. A primeira coisa é honrar o aperto de mão. A parte de ceder para o centrão é o seguinte. Eu negocio com todo mundo. Eu sento para conversar com todo mundo. Eu tenho que conversar. O policial conversa com o bandido. Ele escuta o bandido. Eu sento em Israel. Israel. Lá em Israel tem alguém que... Tem o telefone de alguém do Hamas. Que liga e fala assim, Bicho, aqui é o fulano de tal. Tudo bem? Tudo jóia. Será que dá para fazer um cessar-fogo de 30 minutos para a gente retirar os corpos? Tá. 30 minutos. 30 minutos. Beleza. Quer dizer que tem alguém em Israel que confia em alguém lá no Hamas. E alguém no Hamas que confia em alguém lá em Israel. Os dois não são amigos. Eles não se gostam. Mas eles respeitam o aperto de mão dos dois lados. Quando não há isso, é a barbárie completa. Eu conheci gente no PT e eu conversaria e negociaria com os caras. São os meus inimigos. Falaram que o cara do Hamas é amigo do Israel. Não, ele não está no churrasco. Ele não está comendo no churrasco. Não está no padrinho de casamento do cara. É inimigo. Troca tiro. Mas uma coisa é ser inimigo e respeitar o seu inimigo. Outra coisa, meu, é o amigo que você... É o aliado que você não sabe que é um fura-olho do cambau. Então vamos lá. Se eu estivesse no lugar do Bolsonaro, eu negociaria com o Centrão? Sim! A gente passou a reforma da Previdência sem, praticamente sem o apoio do Bolsonaro. O Bolsonaro não deu uma declaração a favor da reforma da Previdência. Foi negociado pelo Onix e eu no MEC entregando os processos, os projetos. Eu tive que colocar um cara do Rodrigo Maia no FNDE para colocar em votação. Agora, teve roubo? Não. Como assim não tem roubo? Eu sigo todo o processo e na hora que o cara vai fazer, ó, combinado não é esse. Mandei embora o cara do Rodrigo Maia porque o combinado não era esse. Não pode fazer nada errado. Ele fez coisa errada, não estou falando que ele roubou. Mas fez coisa errada. Antes de virar uma coisa pior ainda, a gente desfez tudo e mandou o cara embora. Por isso que o Rodrigo Maia fica burrando o meu nome. Eu sento para conversar e combino bem. Agora, não dá para eu sentar para negociar, para fazer o bem, se eu for roubar. Se eu sou ladrão, não dá. O cara nunca vai me respeitar. Cara, hoje, sempre, cara, sempre, eu entro no lugar, o cara é meu inimigo. O cara tem que me respeitar. Senão eu não sou uma contraparte legítima. O Bolsonaro está aqui desse lado? Em tese está, mas ele não é uma contraparte legítima. Por quê? Porque o aperto de mão dele não vale nada. E tem mais uma coisa. Toda vez que você escutar de qualquer militar, dou-me a palavra de honra militar, corra. Eu escutei isso algumas vezes dos generais, de diferentes generais. Eu conheci generais honrados, que eu posso confiar, nenhum deles usou esse jargão. Dou-me a palavra de honra militar. Todos que falaram isso não honraram. Mentira. Todos que falaram isso. Então, assim, vamos lá. Você pode negociar com o errado? Pode. Senão você não consegue fazer nada. Mas você não pode ser o errado. Você não pode ser o corrupto. Você não pode ser o ladrão. Você não pode estar lá para pegar barra de ouro, pô. Para pegar relógio. Qual o seu objetivo? Meu objetivo é me dar bem. Então, beleza. Eu fico aqui. Minha casa está boa. Eu podia ter ficado no Brasil, cara. A minha casa tinha piscina, tinha sauna. Eu morava num condomínio fechado. Pô, show de bola. Para que eu fui me meter nesse enrosco todo? Porque eu sei que, além disso, você precisa ter um país. Um país para os seus filhos e netos. E um país vale mais do que reloginho, barra de ouro, colar de galo. E o senhor acha que o Brasil pode ser restaurado nesse ponto? Essa casa aqui, que é bonita, bacana e tal, num país lixo, não vale nada. Ela vale porque ela está num país bom. O que é um país bom? É um país que eu ando na rua e as pessoas não estão buscando o lucro a qualquer preço, acima da honra. Não pode ser um país... Veja, a prostituta que vende o corpo tem muito mais dignidade do que essas prostitutas aí que a gente andou falando que vendem a alma e os valores. Você não pode viver num país onde tudo tem preço. Onde o aperto de mão não vale nada. Quanto vale essa casa bonita? Aqui nos Estados Unidos, ela é uma baba de dinheiro. E quanto vale essa casa aqui na Rússia? Quanto vale essa casa aqui num país mais corrupto ainda? Vamos pensar na Venezuela. Nada. Um texto dos imóveis vazios, não é? Em Caracas. Então, veja. O país, a nação, vale muito. Ter um passaporte vale muito. Ter uma cidadania vale muito. Ter história, o vínculo com essa nação que eu tenho com o Brasil vale muito. O Brasil é um país que poderia ser facilmente o melhor país da América Latina em termos de renda per capita. E não é por quê? Porque a corrupção no Brasil é muito alta. Instituições, exatamente, instituições. Não, não é instituição. A instituição é um prédio. Não. São as pessoas que estão dentro de lá. É sistema de motivações, né? No estímulo de economia institucional. Não, são as pessoas que estão dentro de lá. E os valores das pessoas que estão lá. A instituição é um prédio, é pedra. São as pessoas que estão lá. E o que as pessoas que estão lá falam? Os meus valores são... Isso eu não faço. Toqueville, ele veio para os Estados Unidos, no começo da revolução... Passou depois, os Estados Unidos começou, quando os Estados Unidos estava começando. Ele ficou encantado com o país. Falou, isso aqui vai dar muito certo. Mas a população não pode ser composta por um bando de idiotas ilesados. Eles montaram uma estrutura que vai dar certo. Mas o cidadão indivíduo tem que ter valores bons. O brasileiro, na média, ainda tem valores bons. O problema é que a gente deixa muito vagabundo à vontade. E a gente pega e acredita no papo furado desses vagabundos. Mas fala aí, cara. Eu estou aqui falando. Você que veio. Eu posso falar isso toda hora. Você que me... Toqueville foi mandado para os Estados Unidos para estudar o sistema penitenciário dos Estados Unidos, porque eles alugavam os caras. Tinha lucro. Ele foi estudar isso e acabou criando uma obra de constitucional. Mas eu discordo um pouco disso aí, professor. Eu acredito que até as bactérias respondem a motivações. Na hora que vale a pena ser vagabundo, a maioria se comporta em vagabundo. Você pega um exemplo disso. Esses adolescentes que no Brasil não lavam a calcinha, quando chegam nos Estados Unidos, rapidamente quer virar house cleaning. O cara que começa a querer limpar a casa dos outros, mudou a motivação, muda o comportamento. O problema do Brasil não é a ausência de pessoas honradas na política. O problema do Brasil é não valer a pena ser honrado. Os honrados não são motivados a continuar existindo e muito menos vão ter nenhuma chance de galgar nenhum poder político. Eu não acredito no futuro de regeneração política no Brasil, não. Tem pessoas que acreditam que o PT vai... É porque tem quatro fases da revolução, né? Que seria a tomada do poder, os expurgos, a contra-revolução e a normalização. Que eles vão começar expurgos agora, eliminando os bolsonaristas e tal. E no final eles matam o pessoal que levou eles ao poder, como aconteceu com a revolução. E tem pessoas que acham que haverá uma contra-revolução agora depois dos expurgos. Que alguns aliados do PT, por exemplo, esse pessoal da Fiesp, do PSDB, vai dar algum jeito de eliminar Lula e botar o vice lá no poder. Vamos ver o que vai acontecer, né? O senhor acha que vai acontecer o quê? Que Lula vai conseguir reeleger ao fazer sucessor? Ou que o pessoal do PSDB vai conseguir tomar alguma coisa dele? Se a taxa de câmbio não despingue lá, taxa de câmbio aí próxima de 5, o Lula tá reeleito. Não, mas esse ano é quebra de safra no Brasil. E não vai ter quebra de safra nem na Rússia, nem na Argentina, nem nos Estados Unidos. Se o câmbio não for pra 6, o Lula vai ser reeleito. Mesmo sem acabar. Mesmo sem acabar. A guerra, eu acredito que vai a 6 esse ano. E ano que vem, passar de 8 vai ser fácil. O meu pressuposto é, se a taxa de câmbio não despingue lá, não tiver uma mega inflação, o Lula vai ser reeleito. Agora, o ponto não é esse. O ponto não é destruir o Brasil e transformar em uma Venezuela. A gente vai gradualmente... O Brasil é um grande fazendão. E esses caras são os donos da fazenda e você é o gado aí. Dá pra mudar? O que é importante, porque eu não queria passar uma imagem que não dá pra mudar o Brasil. Tudo isso que a gente falou do Brasil é fichinha perto do que era a Singapura. Singapura era um... Fala fita, pior que favela, exatamente. Não é só isso. 30% da população adulta viciada em ópio. A principal atividade era bordel. Era um porto, né? Singapura era um porto. Hong Kong também. Hong Kong também era desgraça. Era per capita inferior a Salvador há 100 anos atrás, né? Mas Singapura era tão ruim, tão ruim que a Malásia falou a gente não quer esse lixo. Fizeram um gueto porque era só chinês, né? Sexo daqui, ó. Vocês são tão lixo que a gente não quer vocês aqui. Separa, fica aí vocês aqui. A gente fica aqui. Vocês que fiquem longe da gente. E, meu, mudou. Como mudou? Tinha um grupo de pessoas... Não foi metade da população. Um grupo grande. Não foi só um ditador. Um grupo grande foi lá e resolveu acertar. Limpar. E ficou. Virou um país dos mais ricos. Para mim, é demais até. Eu não gosto... Mas não foi através da democracia, professor. Não foi através da democracia. Hayek tem um capítulo porque os piores sistematicamente vencem as eleições. Não foi através do processo de chamar barrabás. Lá foi através de legalidade. Como Hong Kong nunca teve democracia. Eles tiveram legalidade, né? República é diferente de democracia, né? Ou seja, pode ser via democrática ou pode ser via autoritária. A Ásia, como um todo, ela não tem a bagagem, entre aspas, de compor democraticamente uma maioria ou uma república, como é o mundo ocidental. Então, mesmo o Japão, que seria a coisa mais próxima de uma democracia, você não tem o mesmo jogo político que tem no Ocidente. Então, assim... Mas a característica principal é o compromisso de algumas pessoas que apertam a mão e falam vamos arrumar essa jossa? Que foi aqui nos Estados Unidos, que foi no período da carta magna inglesa, que foi... Quando o país resolve arrumar, ele arruma desse jeito. Ele encontra pessoas que queiram falar vamos colocar a bola no chão e fazer o negócio direitinho. Não precisa ficar maravilhoso. O Uruguai está bom, cara. Quem ainda perdeu o capitão do Uruguai é o dobro da Brasília. O dobro. Vai para o Uruguai. Vê se tem problema. Vai para o Chile. Tem um monte de problema. Mas perto do Brasil é piada. Pô, Renatão, pensei que a gente ia fazer um comentário mais... Entre esses dois aí, eu preferi o Uruguai. O Uruguai é land tax, não tem global tax, né? Você pode brincar à vontade no exterior, eles não enchem o saco, né? É Paraguai... Cara, tem um monte de coisa. Paraguai, Uruguai... O Paraguai não é bom, cara. O Paraguai não é bom. Porque justamente não tem essa parte do compromisso com o aperto de mão. Eu acredito que o país, para dar certo, tem que ter o aperto de mão sendo honrado. tem que ter baixa corrupção. Se não tiver baixa corrupção, não vai dar certo. É isso. A Semolo Glu, Douglas North, a economia institucional, ela mostra que o país desenvolvido é onde vale a pena ser honesto, o país desenvolvido é onde vale a pena ser vagabundo. São as instituições, as motivações, né? Até as matérias respondem as motivações. Motivações, né? É isso. Motivações. Renatão, eu dava aula na Universidade Federal de São Paulo. A minha aula era o seguinte, cara, lotada, sala lotada. Eu falava, não precisa, eu não cobro presença, assina e vai embora. Eu não quero estar aqui, ó, meu. E eu falava, ó, meu, se entregar os trabalhos e fizer a prova, estudar minimamente, vai passar. Mas não cola. Se eu pegar colando, tá reprovado. Renatão, eu fazia, eu entregava a prova a múltipla escolha, porque eu tinha, sei lá, 200 alunos. Eu entregava a prova e saia da sala de aula. Não colava. Por quê? Porque eu fiz a primeira vez, a segunda vez, eu faço um sistema que eu pego quem colou e eu reprovei. Espalhou e acabou. Não colava. Cara, meu, a hora que você disciplina e cria o procedimento, quem é errado? É 3% da população. O que você tem que fazer com os 3% intrinsecamente errado? Prender. E os outros 30% de malandro? Cara, eles vão ficar com medo e não vão aprontar. Lógico. Os outros 70% é honesto. E se você tiver uma nação toda de pilantra, aí tem que ir embora. Eu acho que o Brasil não é uma nação toda de pilantra. Tem país que é uma nação de pilantra? Tem. Não vou falar aqui, mas tem. Tem. Eu acho que, por exemplo, a Rússia tem muito mais corrupção. O russo, individualmente, é muito mais inteligente do que um alemão, individualmente. Pega a quantidade de gênios alemães, a quantidade de gênios russos. Então, para todo lado. Ah, mas tem muito filósofo. Tem. Tem. Mas, pô, na Rússia tem de tudo. Da matemática, pintura, tudo. 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 É uma loucura. Ou a mesma coisa, vai, percentual. Por que a renda per capita da Alemanha é tão mais alta que da Rússia? Porque aquela sociedade ali não tem muito pilantra, cara. Muito pilantra. Então, a gente quer arrumar o Brasil, não vai transformar o Brasil numa Dinamarca nem numa Noruega. Nunca. Mas dá para ser parecido com o Uruguai e com o Chile. É. Essa comparação essa comparação da Rússia, eu não concordo porque a Rússia caiu 10 pontos de QI quando eles tiveram a revolução porque eles mataram realmente as pessoas mais qualificadas do país. A Rússia, 100 anos atrás, tinha um QI mais alto do que o da Alemanha. Um outro país que seria a comparação mais justa é a Itália. A Itália, em todas as épocas, teve um QI mais alto que a da Alemanha. E a Itália nunca foi a Alemanha por causa de instituições. Porque na Alemanha não vale a pena ser vagabundo. E na Itália sempre teve um jeitinho não sei o que lá e tal. E a Itália sempre foi a Itália e a Alemanha foi a Alemanha. Mesmo tendo menos inteligência. Eu pego o inglês. Me diz a quantidade de gênios inglês. Ah, teve o Isaac Newton. Teve o cara mesmo na música, na pintura, cara, não tem a mesma quantidade. Não é uma nação de gente brilhante. E os caras são ricos. Essa última vez que eu fui em São Paulo, eu conheci um cara chamado Rindenburg Melon Jr. Ele é o brasileiro mais inteligente já registrado. O cara tem um QI de 240. O cara é um monstro. O cara com dois anos de idade conjugava verbo. Com cinco anos falava um monte de idioma. Eles fizeram um teste com esse guri, acho que com seis anos ele tinha idade mental de 15. Já era um adulto com seis anos mental. É, um cara desse, ele tem alguma chance de progresso no Brasil? Esse cara vai fazer carreira acadêmica? Pelo amor de Deus. Ele ganha dinheiro na internet com bot e tal, fazendo coisas completamente que não tem em outro país. O Brasil tem estrutura para receber um cara desse? Para fazer carreira acadêmica? O cara desse não fez nem graduação. O cara hoje em dia vive na internet ganhando dinheiro sem fronteira nenhuma. ele mora no Brasil porque os parentes dele, os amigos dele moram. Cada vez ele mora em qualquer lugar do mundo hoje em dia, né? Você pega a Argentina e o Chile. Você pega a Argentina e o Uruguai. Tem muito mais gente brilhante na Argentina do que no Chile ou no Uruguai. Muito mais. A Argentina já teve... O uruguai tem população, né? O Uruguai tem a população que só vai ter uma rua. O Chile tem 20 milhões de habitantes e a Argentina tem 40. A Argentina já teve alguns prêmios Nobel e prêmio Nobel para valer. Não é prêmio Nobel de paz, não. É prêmio Nobel de medicina. Então, assim, cara, eu acho que... E o Chile é bem mais rico que a Argentina hoje em dia. Eu acho que o Brasil tem muita gente brilhante. O que estraga é tipo a Rússia, tipo... Os malandros estão muito à vontade e dá para arrumar. Eu acredito que dá para arrumar. Dá para arrumar. Estava na mão para arrumar, cara. Estava na mão. Estava assim, ó. O brasileiro foi para as ruas pedir o fim da corrupção. O brasileiro não é um sacana. Escuta o que eu estou falando para você acreditar no Brasil. Eu vou dar um exemplo porque eu sou aristotélico. Tem que ter... Ah, eu amo o Brasil. Não é isso. O brasileiro não é um sacana. Prova que o brasileiro não é um sacana, Abraão. Seguinte, toda vez que tem, teve chance de apagão, faltou água na represa, o cambau, o brasileiro não gasta mais. Ele gasta menos. Ele economiza, cara. Ele faz o esforço coletivo para evitar a catástrofe. Num país de gente desgraçada, agora é que eu vou gastar, meu. Eu vou gastar mais porque deixa eu tomar banho antes que senão vai acabar. Você vai fazer uma caminhada para o interior com o cara sacana e só tem um cantil, o cara sacana vai tomar água rápido. O cantil não dura. O brasileiro economizou água todas as vezes que a gente chegou perto de bater no muro, cara. Então, assim, eu acredito que a maioria do brasileiro não é sacana. Tem. E esses sacanas que estão soltos, livres, leves e soltos. Por quê? Porque houve a porcaria do golpe. O golpe da República que colocou esses generecas no poder. Estão lá, que são as mesmas famílias. Os oligarcas estão lá, os monopolistas estão lá. Um dá dinheiro para o outro e aí para coroar essa desgraça toda veio, a esquerda, que não está só o PT, está o PSDB, está o PT, que são oligarcas. Esses caras não são pobres. Esses caras são ricos. De vez em quando eles pegam um cara pobre, pintam ele de dourado e põem lá em cima, tipo Lula. Mas ele é exceção. Você pega o pessoal do entorno, é tudo filho de família rica, cara.